Olha, tem uma opção que quando tu tá no computador, clicando com o botão direito no vídeo, cara, tem a opção looping. No celular, é só ir uns três pontinhos em repetição do vídeo. Tu já fez isso, cara, faz, na moral, que é muito importante mesmo pra esse vídeo aqui funcionar. Agora que tu já fez mesmo, mano, bora continuar, enfim. Mesmo eu sabendo que esse vídeo aqui, cara, parece pra vocês aí que só tem um minuto, mais ou menos? Não, mano, ele é quase infinito, ele é tão enorme, cara, e não só isso. Eu vou bugar o player do YouTube com esse vídeo. Realmente, esse vídeo aqui, cara, é muito da hora, porque de novo eu vou tá bugando o YouTube. Assim como aquele vídeo em câmera lenta que eu fiz que viralizou, cara, vocês lembram? Pera, eu acho que eu já falei isso, né, mano? Enfim, eu tô me enrolando. É porque esse vídeo aqui realmente tá muito bom, cara, eu tô muito animado. E eu tô repetindo isso porque é verdade. Até porque um vídeo infinito, mano, imagina. Mas agora, por que que esse vídeo aqui é realmente infinito?